Atenção, foi dada a partida para este primeiro páreo. Não pegaram muito bem o Native Prospector e o Iron Dog. Para os demais a partida foi boa, principalmente para o Galeano, número 3, que assumiu a primeira colocação, tirou um corpo 1 de luz de vantagem. Para o seu companheiro, Estados Unidos, correndo em segundo, muito perto, em terceiro, vai o Lobo de Birigui. A quarta posição é do Iron Dog, em quinto vai o 2 de Mr. Ju, depois Big Justice, até o último, Native Prospector. Passam pela seta dos 600 metros finais, com o Galeano mandando na carreira, pequena vantagem para Estados Unidos e Lobo de Birigui brigando pelo segundo. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor deste primeiro páreo, alertado, o Galeano começa a esmorecer, é atacado pelo centro da pista, pelos Estados Unidos. Estados Unidos e Galeano brigando pela primeira colocação, aqui aberto, começa a evoluir com intensidade o Iron Dog, altura dos últimos 200. Galeano está brigando e tentando se defender dos ataques dos Estados Unidos e lá por dentro pega a carreira o Mr. Ju. A centro de pista embala o Iron Dog, último sem, indefinida a primeira colocação, vai para a dianteira Iron Dog, tira um corpo de vantagem para Estados Unidos na dupla, cruza o disco final. Primeiro o Iron Dog, segunda posição para Estados Unidos, depois Mr. Ju, Galeano ou Lobo de Birigui, Iron, aliás, Big Just, até o último, Native Prospector. Vitória de Iron Dog do Aras Maluga com Adailton. Corrido na expectativa pelo Adailton Nascimento, prevaleceu o defensor do Aras Maluga dos metros finais, passando em primeiro Iron Dog. Mais um segundo lugar para Estados Unidos, meia dúzia, em terceiro de boa atuação, Mr. Ju, número 2. Quarto posto, ficou com o 4 Lobo de Birigui, completou o placar, Galeano número 3, saiu muito.